Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Seu Hélio Ribeiro do canal Seu Hélio Ribeiro. Nesse momento eu agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito e peço ao nosso Deus, porque diz a palavra de Deus assim, Cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Diz a palavra de Deus também, que o Filho de Deus não perecerá e se nem mendiga o pão. Então peça ao nosso Deus, que te abençoa, te guarda, te dê paz, amor e alegria no teu coração e abençoa a sua família, que nunca é de faltar o pão, a saúde, o amor e a alegria no coração da tua família. Então, agradeço a você por assistir os vídeos do Seu Hélio e quero falar para você o seguinte, se você assistiu o vídeo do Seu Hélio, você ganha, porque todas as vezes que eu levanto à noite, oro a Deus por você, por aquele que me segue, que assiste os meus vídeos. Ah, mas eu não gosto. Tá bom, continua assistindo os vídeos se você não gosta. Mas se você gosta e aceita, basta colocar aí um amém, a paz do Senhor, a paz de Deus ou a saudação da sua religião, não importa. Mas se você aceita essas orações, faça isso. Meu amigo e minhas amigas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer extrato de próprios. Tem aqui o extrato pronto, tem aqui a garrafinha, né? E tem aqui o material, tem o próprios aqui, isso aqui é o próprios verde, produzido aqui na minha, essa abelha mesmo que produz, eu mesmo produzo o próprio. Então, vou ensinar você passo a passo e mais uma receita para você. Aqui eu tenho esse pacotinho aqui, ó, que tem em média um quilo e meio, né? É tirado aí, empacotadinho assim. Aí, alguém que não conhece o que é próprio, vai dizer, seu Hélio, o que é a próprios? A próprios é a resina que as abelhas tampam a entrada da casa para não entrar água, não entrar inseto. Se a entrada for grande, ela reduz, né? Aí faz essa resina aqui, ó. Então, esse aqui é o próprio. Então, o que é que você vai fazer para fazer o extrato de próprios, ó? Você vai precisar de 300 gramas de próprios ou 350. Ficar bem forte é 350, mas normalmente é 300. Você vai pegar ele, vai quebrar aqui, ó, todinho. Vai precisar também de uma embalagem de vidro. Todo medicamento que você for fazer, remédio, faça em uma garrafa de vidro, né? Pode fazer, ah, seu Hélio, eu não tenho, mas tem aqui, ó. Você pode fazer também na garrafa perto de dois litros, sendo que você possa agitar. Então, eu tenho aqui um litro de álcool de cereais. Álcool de cereais. Não vai trocar por, ah, seu Hélio, eu posso botar outro álcool? Não. É álcool de cereal. Resolvi a colocar nesse vaso aqui, porque tem bastante espaçoso. Então, você vai pegar 300 gramas de próprios, né? Colocar dentro de um litro de álcool de cereais, certo? Enquanto eu vou colocando aqui, eu vou mandar um abraço aqui para meus patrocinadores, né? A Duarte Macacão, nosso amigo. Lá em Brasília, né? Amadeu, da Duarte Macacão. Se você quer comprar o seu macacão, liga lá para o Amadeu, que ele vai, né? Já tem um vídeo aí mostrando no Instagram. Pode entrar lá que você vai ver. E nosso amigo também, é, da Prazado, né? Murilo da Prazado. Um abração para ele. E a você que me segue aí, meus seguidores, um abração. Se você está abraçado por seu Ed Beiro, é o nosso amigo Panda, lá no Paraguai. Né? Tem também o Zé Ricardo, o Luiz Henrique. Ah, esqueci o Mauro. Um bocado de gente, né? Mas seu Ed esquece. Então, ó, você vai quebrando e colocando aqui, ó. Vai colocando, enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocando, né? 300 gramas em um litro de álcool de cereais, né? E vai colocando aí. Depois eu vou mostrar o processo para vocês. Ah, botou o próprio demais. Mas não é porque está inteiro. Quando ele ficar um idiota, né? Ele vai dissolver, vai ficar aqui, né? Ah, tem nosso amigo também, Marrolin. Mandou o microfone para o seu Hélio. Mas o danado do microfone chegou aqui e não funcionou. Estou tentando, né? Para fazer os vídeos. Agradeço a ele pela doação, né? Que o seu Hélio está precisando dentro do microfone, né? Mas, é, não funcionou não. Está ali guardado. É o Flor da Serra, do canal Flor da Serra. Mandou café em grão para o seu Hélio. Nosso amigo Rodrigão de Cato Chaba. Mandou café torrado para o seu Hélio também. Um abração, né? É, Marivaldo. Lá de Mato Grosso do Sul. Mandou uma planta lá para o seu Hélio. Bebou um chá, né? Um abração para todos, né? E você quer que o seu Hélio faça a propaganda aqui? Manda qualquer coisa aí para o seu Hélio que faz. Então, está aqui, ó. Um litro de álcool cereais. 300 gramas de prótese. Está assim porque o prótese, se fosse moído, estava mais embaixo, né? E o que você vai fazer agora? Você vai colocar em um localzinho, né? Deixa eu fechar aqui. Tem que ser bem verdadinho, ó. Bem verdadinho. E vai colocar em um local que todo dia você faça isso, ó. Agita, ó. Todo dia você dá uma agitada. Todo santo dia. Você vai esperar 30 dias. Todo dia você vai passar. Vai dar uma agitadinha, né? Pronto. Com 30 dias está o seu extrato prontinho. Igual isso aqui, ó. Certo? Fácil, prático. Você mesmo faz para o seu consumo. Para... Se quiser vender um vidinho desse aqui, ó. Tem ele de vidro. Isso aqui é plástico, né? Você pode... Está colocando também. Ele já vem. Já tem um lácteinho aqui e já coloca. Certo? Então, está aí a receitinha simples, prática, fácil e barato para você fazer o seu extrato. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar... Um litro de mel, né? Melzinho está aqui. Um litro de mel. Meio vidrinho desse. Meio vidro, tá? Desse. E... Açafrão da terra. Tem outro nome. Eu esqueci. Você vai pegar o açafrão da terra. Lembre. Um litro de mel. Meio vidro de própolis. De extrato de própolis. Duas colheres dessas de açafrão da terra. Açafrão mesmo. Sem ser industrializado. Mas se for industrializado, não tem problema. Você pode usar também. Você vai colocar os três juntos. Mexer. Bastante, né? Mexer bastante. E todo santo dia você vai tomar uma colher dessa. Colher de sopa de manhã. Outra meio dia e outra noite. Ou então uma de manhã e uma noite. Porque o própolis é tudo que o corpo precisa, né? Pode puxar aí que vocês vão entender. Não vou estar explicando aqui. O mel é antricicatizante e tudo mais. E o açafrão. Açafrão é indicado pelo médico. Pelo médico. Para quando faz um tratamento de câncer. Tomar açafrão. Né? Vai ser bom demais. Então vai ser os três juntos. Duas colheres de açafrão. Meio vidro de própolis. Estrado de própolis. E um litro de mel. Coloca mexe, 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 mexe. Mais mexe, 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 mexe. Né? E aí você pode tomar na sua casa. Você e seu filho. Criança acima de dois anos. É que pode consumir o mel, tá? Isso acho que os apicultores sabem. Então tá aí mais um vídeo. Agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo. Né? Compartilha. Né? Dá aquela força para seu amigo Hélio Ribeiro aqui. Seu Hélio Ribeiro aqui. Do sertãozão da Bahia. E que o nosso Senhor e Poderoso Deus possa estar te abençoando. Próximo vai vir vídeo aí. Novidade. Com a guarda que tá vindo uma novidade aí. Excelente pra vocês. Não tem nem aqui, nem no Brasil, nem canto nenhum do mundo, tá? Valeu. Fica com Deus. Agora faça os outros. Vamos. É. Maravilha. Vai. Obrigado.